Em alusão ao Dia Mundial da Dança, que é celebrado nesse dia 29 de abril, o Sesc Avenida recebeu no último sábado o Paracru Companhia de Dança do Ceará, num espetáculo que investiga o comportamento e as relações humanas. O Abril Dançando traz diversos grupos na modalidade de dança contemporânea, danças populares, danças urbanas, balé, dança de salão, danças folclóricas e sapateado. Esse ano acontece a terceira edição. O espetáculo coloca em cena a liberdade e o aprisionamento, o homem eficiente e põe-se sobre o homem sensível, que é uma investigação do comportamento e das relações humanas. O espetáculo da vez é o Bárbaro e o espetáculo da Paracru Companhia de Dança do Ceará, uma companhia muito renomada no Brasil inteiro, já circula por diversos estados com esse espetáculo e com outros espetáculos. Essa companhia é de jovens bailarinos e está trazendo esse espetáculo, que é o Bárbaro, que é para mostrar toda a singularidade dos jovens, as suas companhias e tudo que eles fazem lá em Paracru e mostram para o Brasil inteiro. Bárbaro é um balé que fala dos jovens, das relações dos jovens, das relações dos tempos de internet, quando as coisas ficam muito frias, quando não há mais o olhar no olhar das pessoas, quando a capacidade de amar se diminui. Obrigado.